E a Defesa Civil de Santa Catarina está investigando se foi uma micro explosão ou um tornado que provocou diversos prejuízos ontem à tarde na cidade de Rodeio, no Hédio Vale do Itajaí. Centenas de casas ficaram destelhadas e o vento chegou até a derrubar muros e paredes. Por sorte, ninguém ficou ferido. Pelo cenário, na entrada da cidade, já dá pra ter ideia dos estragos. A cena logo chama atenção. Há árvores quebradas por todos os lados. Uma plantação inteira de eucaliptos ficou deitada. Pra ter ideia da situação, não foram só as árvores quebradas, não. Dá uma olhada aqui do meu lado. A força do vento foi tão grande que arrancou uma árvore inteira, desde a raiz. Stefan, nunca tinha visto uma cena dessa aqui, né? Não, não, nunca tínhamos visto. Foi a primeira vez. Estava muito quente e, de repente, começou um ciclone, né? Se formou e se arrancou árvores, telhas, galpões, chegou a derrubar ali no centro, né? Foi a primeira vez muito forte. Eu nunca tinha visto, minha mãe também nunca tinha visto. Centenas de casas ficaram destelhadas. Nesta aqui, não sobrou nenhuma telha. Este morador conta que correu pra dentro da residência e, mesmo assim, quase foi atingido. Parecia, realmente, uma guerra de barulho e metralhadora. Um eternite bateu da construção vizinha na parede, pelo lado de fora, e arrebentou tudo aqui dentro. E, felizmente, na hora que eu saí, os eternites começaram a bater nos vidros. Porque da parede do lado de lá, jogou caco de vidro até a pia da cozinha do outro lado da casa. O vento derrubou placas e até muros. Foram momentos de desespero. Eu nunca tinha visto isso aí na minha vida, o que aconteceu aqui, né? Aí a gente olhou, era eternite pra tudo quanto é lado, as crianças tudo berrando porque se assustaram. E a gente olhou pra fora e viu essa tragédia toda que deu, né? As situações mais graves foram no centro da cidade. Nesta empresa, a estrutura ficou comprometida. Neste galpão, o vento derrubou as paredes e chegou até a entortar a estrutura de ferro. Um galpão novo, praticamente dois anos e meio, né? E aconteceu o que foi aí, questão de dois, três minutos, acabou tudo. Segundo os moradores, foram apenas cerca de três minutos de vento forte, o suficiente pra fazer todo esse estrago. Esse carro aqui, por exemplo, estava dentro do galpão e olha só como ficou destruído. O teto chegou a entrar no banco. A lataria tá toda amassada. Daqui, ele vai sair direto pro ferro velho. E a Defesa Civil ainda tenta entender o que aconteceu. É, desde ontem a gente tá analisando ali, fazendo fotos, né? Mandando pra Defesa Civil, até a Defesa Civil do Estado já esteve aqui hoje de manhã cedo, né? Nos acompanhou. A gente tá fazendo o levantamento pra ver que tipo de evento que ocorreu ontem à tarde. Uma micro explosão? É, a gente não sabe, né? O fenômeno eu acho que eles vão estar analisando, né? Mas que foi forte, foi. Milagre aí, ninguém te... Foi um milagre. Aqueles eucaliptos que tem lá, tava tudo deitado. Se tivessem pegado mesmo aqui, não tinha sobrado nada.